ó é diz isso para do palá do alagre para do alagre então acho que ela chama lari pádua né é será que a mj e o ned participarão dos próximos filmes é o que o vitor disse aí se renovar participa se não renovar não participa foi o vitor foi jp eu fui então se renovar parte se não renovar não participa eu acho que é difícil do do peter parker na universidade senão vai ser o peter parker eu pensei no bagulho agora eu pensei no bagulho agora de que o timotei chalamet queria fazer filme da maria seria muito da hora se ele entrasse com o harry e ele namorasse mj aí é assim o peter fica amigo do harry aí passa um tempinho aí o harry fala assim quero te apresentar minha minha namorada e aí ele me criou caralho mas posso falar uma coisa que não tem isso no nesse não o osborne fala bem lembrado eu queria falar disso uma hora aí que o osborne fala que não tem os corp e não sei meu seja não foi ele que comprou a torre dos vingadores agora em relação a ter outro osborne ele não dá para saber tão rápido porque ele tava meio perdido ele foi na casa dele ele viu uma ele tipo sei lá procurou onde é os corp não achou agora se tem outro norman osborne outro harry osborne aí pode ter mas quem comprou a torre dos vingadores então tem um osborne lá ele só não sabe que o cara é osborne sim é exato é e aí quem comprou e quando ele vai falar meu filho a gente ele não completa frase e meu filho não é eu se ele não existe se tá diferente só para completar eu acho que o nerd volta tá eu sei que tem a questão contratual do jacob é convenhamos mas eu acho que como personagem é mais fácil você trazer mais fácil e tá mais na cara que o nerd vai voltar do que a própria mj porque o nerd tem convenhamos de poder de não sei o que a gente tem histórias do nerd é virando do ele macabro né nos quadrinhos enfim não sei é convenhamos também é muito mais fácil você trazer o ator que faz o nerd o jacob batalão lá do que a zendaya que tá em buna tá em euforia é mais barato você manter o nerd do que você manter a zendaya você falar uma hora que abrir mão de dinheiro é tipo assim vamos 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 colocar dessa forma o ator do nerd ele meio que não é que ele precisa mas ele meio que precisa do cm a zendaya não a zendaya tá mas ele meio que precisa